E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês como resolver um problema do torrent no Android, no seu celular ou até mesmo no tablet já que ele usa o mesmo tipo de programa, o mesmo tipo de software, beleza? Então vou estar resolvendo esse problema de que você não consegue baixar nenhum arquivo torrent você entra no site, tenta baixar para o seu celular, para o seu tablet, mas não consegue baixar ele fica travando ou conectando o pares e o download não sai do lugar, beleza? Então vou estar mostrando aqui o passo a passo de forma simples e rápida, tranquilo? Lembrando que esse programa, a configuração desse torrent portátil, ele é diferente do torrent que nós utilizamos no computador então ele é bem mais simples, então possa ser que esse tipo de alteração que nós vamos fazer não consiga o desempenho desejado, beleza? Então aqui é uma tentativa que funcionou comigo quando travou e vou estar passando aqui pra vocês então primeiramente aqui, estou fazendo download no meu celular de um arquivo torrent e ele está travado, então ele está travando, está lento e eu vou estar mostrando pra vocês como resolver então primeiramente, eu vou estar ali apertando nele, nesse arquivo apertando nesse arquivo, eu vou estar procurando os três pontinhos que ficam ali na parte superior da barra de tarefas, beleza? então lá em cima tem três pontinhos ali, que é as configurações que nós vamos realizar simplesmente o que nós vamos fazer, vamos apertar nele e vamos ali marcar a opção salve files então vamos escolher o local que nós vamos salvar, vamos tirar o local padrão que realmente salvamos o arquivo torrent automaticamente e vamos escolher outro local pra salvar esse torrent o que vai fazer? vai mudar os diretórios onde vamos estar salvando o que isso pode acontecer? pode acontecer do conectar pares e dos pares que estejam conectados a esse torrent ele muda de direcionamento fazendo com que o download volte a ser reestabelecido, beleza? então simplesmente o que vamos fazer é isso, vamos selecionar ali o torrent vamos apertar naqueles três pontinhos salvar o arquivo em outro local que não seja a forma automática que o torrent está programado a fazer, beleza? então as configurações do torrent que nós utilizamos no celular é bem básica, então não tem aquele aporte que nós temos no torrent que utilizamos no PC então a única coisa que eu posso aconselhar a fazer pra voltar o download é isso porque não tem nada que mude ali a configuração sensivelmente a não ser mudar os diretórios onde nós vamos estar salvando o arquivo torrent, beleza? então as configurações que eu estou mostrando pra vocês são básicas e simples e simplesmente eu não mudaria nada do que já está programado da forma padrão do torrent, beleza? então esse é o vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos eu vou ficando por aqui e abraço!